A CIDADE NO BRASIL 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 Pouco tempo depois, o Filiu comenta com o Ernesto que aquele tipo de celebração, tão subversivo, tão livre, num certo sentido, bem podia ser visto como o anúncio de que uma revolução tinha de estar perto. A CIDADE NO BRASIL Aqui há o encontro de uma geração de artistas e designers mais jovens, que escolheram um cartaz da coleção do espólio recolhido pelo Ernesto Sousa, atualmente na posse da Fundação Berardo, e criaram uma composição nova para estabelecer uma leitura atualizada e, portanto, um diálogo sobre essas propostas dos anos 60 e 70. Esta é uma sala mais documental. Nós aqui reunimos, desde recortes de imprensa, quer algumas experiências, provas de artista e alguns trabalhos autorais. Na Sala Preta, nós reconstituímos a Olímpia. É uma instalação do Ernesto Sousa, que é uma obra de síntese de muitos projetos anteriores. É uma obra que, como eu disse, inaugurou aqui em Coimbra em 1979 e, tendo um caráter poético, termina com um último elemento, que é uma peça, um registro fotográfico do Ernesto Sousa, evocativo da Revolução do 25 de Abril, que é este. No campo da arte, há uma revolução que antecipa a revolução política, que antecipa o golpe militar e que, em contexto de liberdade, consegue ter um outro campo de atuação, muito mais alargado. Parece-me que, não só muitos dos autores, alguns deles estão aqui evocados, permanecem protagonistas da arte contemporânea em Portugal, como, por parte de gerações de artistas e designers mais jovens, há um interesse muito grande pelas propostas que vêm desse contexto histórico. Transcrição e Legendas Pedro Negri